Eu tenho sete espadas pra me defender Eu tenho o povo em minha companhia Ovo é meu pai Ovo é meu guia Ovo é meu pai Venha com Deus e a ficha e a areia Ovo é meu pai Ovo é meu guia Ovo é meu pai Venha com Deus e a virgem Maria Tenho sete espadas pra me defender Eu tenho o povo em minha companhia Tenho sete espadas pra me defender Eu tenho o povo em minha companhia Ovo é meu pai Ovo é meu guia Ovo é meu pai Venha com Deus e a ficha e a areia Ovo é meu pai Ovo é meu guia Ovo é meu pai Venha com Deus e a ficha e a areia Ovo é meu pai Ovo é meu pai Ovo é meu pai